em forma de colunas, cada resposta vai se completando, para a pessoa colocar, escolher entre três opções, nuvem de palavras, eu posso fazer uma escala, eu posso fazer um ranking, eu posso fazer uma questão de opinião sobre algum item, eu posso fazer seleção de opções para ver quem foi mais votado ou não. Então, tem uma gama aqui muito interessante. Independente da que eu tenha, eu queria que vocês existem só um, então, eu selecionei a nuvem de palavras. Eu tenho aqui, qual o questionamento eu estou fazendo? Como está a sua noite? Eu quero saber como é que está a sua noite. Quero que você resume em uma palavra como está a sua noite. Eu venho aqui, nessa opção de temas, e eu posso colocar temas diferentes, cores, eu quero bem colorido, eu quero que fique uma coisa bem coloridona, e aí, eu tenho alguns exemplos de como vão ficar, caso eu queira dar uma olhada, aqui nessa ferramenta do lado, toda satisfez a minha vontade, então eu vou lá e quero apresentar para eu dar uma olhada. Olha lá, como está a sua noite, ele vai me mostrar aqui, ó, o código que eu quero já gerar, ele me dá todos os elementos. Eu estou vendo que está funcionando. Esse código aqui é o que eu vou passar. Se eu colocar agora para vocês, ó, vou colocar o código aqui. Tentem dar uma olhada aí para vocês verem. 97-42-35. Abram essa opção do Meet aqui. Pode voltar na anterior, ou clicar aqui no chat. Você já vai ter acesso a esse novo, e ele vai estar te perguntando como está a sua noite. E aí, você vai ter esse gama. O que é legal, para nós professores conseguirmos ver, é essa opçãozinha aqui, ó. Quando eu venho em uma ferramenta que já está sendo utilizada, no caso, a formação que você já estava fazendo, olha isso daqui, ó. Aqui, vou aumentar a tela para vocês verem, porque fica pequenininha, não é principalmente quem está no celular, ó. Eu tenho a quantidade de pessoas que responderam. Olha, me mostra aqui no cantinho. 15 pessoas entraram e responderam. Participaram desse processo. Então, se eu estou fazendo na minha sala de aula, eu consigo mensurar se eu tive 10, 12, eu tenho 50 alunos, mas só 20 entraram. Eu não consigo saber quem são, porque vocês viram que não tem nenhum link direto, não tem nenhum link direto com o nome do aluno. Então, ele está preservado, ele pode opinar ali a hora que ele quiser. Eugênio, abre aí a tela da nuvem. da nuvem de palavras que foi gerada. 9 pessoas. A tela que você mostrou da nuvem. Aí, eu queria falar isso com eles, assim, ó. Pode falar. E esse mix, eu acho ele muito legal, porque é uma atividade com aluno que não dá trabalho a ele, porque clicou, colocou o código, respondeu. Você tem a noção da pergunta, por exemplo, 10, 15 pessoas responderam. Para a maioria, essa inclusão digital é um grande desafio. Você tem noção do pensamento deles em relação, no caso, a gente colocou a inclusão digital, mas poderia ser alguma coisa social, alguma coisa referente ao trabalho, alguma coisa referente à matemática, biologia, a disciplina que for, em forma de gráfico para trabalhar. Eu acho esse mix sensacional. Você pode falar do retorno, né? Pode falar do retorno, né? E agora, gente, falando por experiência própria, os alunos amam isso. Eles acham muito legal esse anonimato, eles acham muito interessante. Então, professores aí de matemática, história, geografia, dá para fazer também, mas nas matérias de português, filosofia, sociologia, é muito interessante, principalmente quando a gente estiver falando de conteúdos que instiguem a reflexão do aluno, que proponham uma postura mais própria do aluno, para ele apresentar o seu ponto de vista de uma maneira anonimata. Porque, às vezes, o aluno tem vontade de falar, mas ele não quer se expor diretamente, né? E de uma coisa, assim, um trabalho muito interativo, gostoso de ser visualizado, que não é cansativo. você que jogou uma coisa dessa na mídia e as pessoas olham com um olhar diferente. Então, assim, é isso que eu estou falando dessa interação que o aluno está precisando. Exato. E a audiência, assim. É bem isso mesmo. E aí, é bem isso mesmo. E aí você vai ter, você pode chegar agora para saber o que os seus alunos estão pensando no retorno presencial ou não, né? Eles não precisam ficar se expondo, você pode pedir para a família, olha, você preenche e a sua família também coloca para a gente. Exato. Boa, Elias. Não confundir os dois. Porque os nomes são bem parecidinhos, é o mente e o mente. É bem isso. No comecinho que eu tinha de professor, hoje naquela ferramenta, o mente, que eu faço a nuvem de palavras. Não, não é o mente, é o mente. Isso. O nome é muito, mas a gente confunde todo, o aluno vai confundir também, eu tenho certeza. Então, ela é uma ferramenta, vocês vejam, ela é muito simples de mexer. Você viu, conversando com vocês, eu abri, criei um, coloquei, vocês conseguem lá preencher. Se eu voltar agora, eu quero saber se, enquanto eu estava falando, alguém foi lá e escreveu, coloquei como teste, quero dar uma olhada, vou dar uma olhadinha, ver como ela está caminhando ou não. Olha lá, já tiveram duas pessoas que entraram e escreveram, sem precisar se expor, isso que é o mais legal, eu consigo saber esse feedback. Imagina vocês dando uma aula para o seu aluno e põe um...